Eu gostaria de convidá-lo a pensar, meditar um pouco sobre a palavra dedicar, dedicação. Uma palavra que talvez você normalmente não pensa, mas você sabe o significado. Quando se fala em dedicação, a ideia de se dedicar a algo, remete ao empenho que uma pessoa emprega naquela atividade. O seu afeto, a sua entrega, a intensidade com a qual a pessoa se entrega àquilo ou a alguém. Se você fala, fulano é muito dedicado aos filhos. Então você fala de um pai, de uma mãe que é dedicada, que vive para os filhos, se dedica para os filhos. Fulano é dedicado aos estudos, quer dizer, a pessoa vive aquele estudo, aquela escola, aquele curso que ela está fazendo. Então dedicação remete a uma entrega, a uma intensidade do seu empenho sobre o objeto da sua dedicação. Na verdade, essa palavra dedicar, ela tem muito a ver com a fé. Tanto que na Bíblia você entende que os templos eram dedicados a Deus. Quando se inaugurava um templo, então havia uma festa de dedicação àquele templo. Quer dizer, aquele lugar que foi construído, então antes de começar a ser usado, era dedicado a Deus. Ou seja, um espaço separado para atividades da fé. Então havia uma festa, uma celebração de dedicação daquele templo. Assim também como a dedicação de pessoas. O sacerdote era dedicado a Deus. A criança era levada pelos pais para ser dedicada a Deus, quer dizer, consagrada, entregue a Deus. Era uma atitude também religiosa. É tão fervorosa essa palavra que ela estava relacionada à fé. Aliás, é sobre isso que eu quero falar mais. Sobre a junção dessas duas palavras, dedicação e fé. Porque a fé não pode, de fato, existir sem dedicação. E dedicação não existe, tampouco, sem a fé naquilo que a pessoa se dedica. Porque ela só se entrega a algo ou alguém, ela só se dedica àquele algo ou alguém por causa da fé, do afeto, da importância que aquilo tem para ela. Ou seja, ela crê tanto, ela quer tanto, ela respeita e honra tanto aquilo, que ela se dá inteiramente para aquilo. E isto é fé. Então qual é o grande problema de muitas pessoas que professam uma fé em Deus? Qual é o grande problema? O grande problema é que esta chamada fé que elas dizem ter em Deus não é acompanhada de dedicação. Para que a sua fé seja eficaz, funcional, para que ela traga resultado, ela precisa ter dedicação. Você tem que dedicar-se à fé que você diz ter. Aliás, Jesus falou sobre dedicação, dizendo assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então ele fala de servir a Deus com dedicação. Toda pessoa que serve de verdade a uma fé, ela se dedica àquilo. Então o serviço a Deus, a fé em Deus, exige esse tipo de entrega, sem a qual a fé é uma ilusão. Por exemplo, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos na fé, eu não era dedicado. Como eu tratava a fé? Como eu tratava a igreja? Eu tratava a igreja como um lugar místico, como um lugar tipo de superstição, onde eu ia para receber boas vibrações, para receber boas energias, bênçãos, coisas boas. Então eu precisava que os problemas da minha família fossem resolvidos. Então eu pensava assim, eu vou à igreja para ver se esses problemas aqui em casa se resolvem. Então eu ia para buscar boas coisas na igreja para a minha família. Mas o meu envolvimento com a igreja, com a fé, se limitava àquela uma hora, uma hora e pouco, que eu estava ali, no culto. Eu sentava, era um mero espectador, eu tentava receber as ministrações, as orações, pedia que outras pessoas orassem por mim, e ia para casa, literalmente, eu me lembro que, literalmente, muitas vezes eu saía do culto da igreja com ansiedade de chegar em casa para ver o resultado na hora. Porque eu pensava assim, poxa, hoje a oração foi forte. Hoje o culto foi forte, foi bom. Ah, com certeza, vou chegar lá em casa e as coisas já vão estar diferentes. Eu chegava com ansiedade para ver. E às vezes estava tudo pior. Porque a gente trava uma guerra, antes da vitória vem a guerra. Então, eu não me dedicava à fé. Eu simplesmente passava aqueles momentos ali e não queria compromisso, eu não queria envolvimento. Eu queria benefício, mas não queria envolvimento. Como um rapaz que quer ficar com a moça, mas não quer relacionamento. Ele quer ficar com ela. Então, assim, muitas pessoas tratam a fé, tratam a Deus. Querem ficar com Deus, tirar uma casquinha de Deus. Mas não querem compromisso com Ele, não querem se dedicar a Ele. Então, o que acontece? No máximo que elas conseguem desse tipo de envolvimento é uma casquinha. Talvez você tenha vivido assim, de casquinhas em casquinhas, migalhas em migalhas. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento onde você consome apenas migalhas. Você tem uma migalha de paz, você tem momentos que você sente paz, você tem momentos de alegria, você tem momentos de boas experiências na igreja, ou que você tem um momento espiritual, um momento de consciência de que Deus está ali com você. Você tem migalhas, você tem casquinhas de benefícios desta relação, que não é uma relação que você tem com Deus. Por quê? Porque você não se entrega, não há dedicação da sua parte. Mas talvez há alguma coisa na sua vida que você pratica, a qual você se dedica com intensidade. Há pessoas que se dedicam com força ao esporte que seguem, ao time para que torcem, o atleta que elas torcem, há pessoas que se entregam com força para um jogo de videogame, fazem equipes, apostam, colocam o uniforme da equipe, compram objetos, compram lá imagens, pôsteres para colocar no quarto. A pessoa entra num grupo de outras pessoas que estão vivendo aquele jogo, aquela atividade, e elas se envolvem, elas trocam ideias, elas dão dicas umas às outras, elas gastam tempo, dinheiro, quer dizer, elas se dedicam àquilo, muito mais do que a fé que elas dizem que têm. Você vai perguntar, você tem fé em Deus? Tenho, tenho fé em Deus, mas Deus é um pensamento, lá no final, esquecido, no fim da fila, enquanto que, na verdade, a dedicação delas está em outras coisas. Então, não é de se surpreender que uma fé sem dedicação não traga resultados. É uma fé ilusória, uma fé mentirosa. e se engana quem acha que tem fé em Deus sem dedicação. não tem. Não tem. Você é como eu era antes. Você é um supersticioso. Você é um místico. Você é um interesseiro. Você quer uma casquinha de Deus. Só isso. Mas como Deus sabe melhor, muito melhor do que talvez uma jovem, carente numa balada, carente numa escola, no local de trabalho, que se deixa tirar uma casquinha de um rapaz, porque pelo menos ela tem um pouquinho de atenção, Deus não é essa pessoa carente. Deus não é carente. Então, Ele não vai se permitir ser usado por pessoas que, na verdade, não têm interesse em se dedicar a Ele de verdade. Fé precisa de dedicação. Dedicação exige tempo, empenho. Aquilo tem de se tornar a razão da sua vida. E talvez você não esteja preparado para se dedicar à sua fé. Tá bom? Tampouco espere de volta o que você gostaria de receber. Porque Deus não vai ficar com você. Ou Ele vai se casar com você, ou Ele vai receber você como filho dEle, fazer aliança com você, ou Ele não vai ficar com você. Ele até se permite, para que você tenha um gostinho do que é a vida com Ele, de receber migalhas aqui ou ali. Ele até permite isso. Mas Ele não vai se entregar para quem não se entrega para Ele. Se você quer uma fé de resultado, dedique-se. Dedique-se. Faça dEle o principal. Faça dEle o seu tudo. Dedique o seu tempo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, toda a sua vida. Dedique-se a Ele. que então você vai ter o retorno da parte dEle também na sua totalidade. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Não seja um relaxado. Não seja um ficante de Deus. Entregue-se com plena dedicação. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!